Para você que não está ligado com essa fornalha aqui, eu consigo derreter e duplicar qualquer minério. Mas isso não é o suficiente. Eu posso misturar vários tipos de minério para criar outras ferramentas. Eu já fiz uma picareta, mas hoje decidi fazer o seguinte. Uma espada capaz de arrancar cabeça de mobs. Basicamente, um inter-esqueleton quando derrotado tem a chance de 2.5% de dropar uma cabeça. Digamos que eu consiga aumentar isso até para 100. Se você ficou curioso, vê o vídeo até o final para você entender tudo que está muito top. Ah, e se inscreve no canal. Se eu pudesse ter alguma coisa na minha vida, seria a viagem no tempo. Só para mostrar para vocês o que literalmente acabou de acontecer. Eu entrei aqui no meu Minecraft e eu vi que o Pedrux estava na cidade. Eu falei, YouTube, YouTube, YouTube. Só preencheu o saco. E como vocês sabem, para quem me assiste há um bom tempo. Sempre que eu falo YouTube, YouTube, YouTube. O Pedrux dá um jeito de aparecer para me ajudar no que for. E ele apareceu. Eu falei que para ele aqui não era nada. Eu só falei para zoar, para ver se ele estava online. E ele falou, pensei que era para a T que mandou o sapinho dançando. Não, mas é o seguinte, como eu falei antes, a gente vai fazer uma espada muito tonada hoje. Por causa que eu estou muito animado para utilizar esse mod aqui do Tinkers, que é o da nossa forja. Para quem não está ligado, esse mod é muito pânico. Ai, por sinal, eu estou muito feliz que a palavra pânico está se espalhando por aí. Ontem eu vi um amigo meu usando essa palavra de forma normal. E sem querer. Então eu estou conseguindo enfiar essa palavra no vocabulário das pessoas. Mas então, ontem a gente fez esta picareta muito doida pânico, né? E a gente utilizou essa fornalha para fazer ela. Essa picareta é muito engraçada, porque ela dá a herói da vila para a gente. E ela é uma mistura de cobalto com esmeralda, com ametista e com redstone. Essa fornalha aqui, para quem não está ligado, ela tem aqui um tanque de lava, um dreno para tirar as coisas que derreter. E uma porta de pizza, assim que eu chamo. A gente coloca literalmente o que a gente quiser aqui. Por exemplo, essa picareta velha. Só que ela aqui não funciona no carro. E ela vai derreter, virando um líquido, como esse daqui. Aí eu posso ou soltar ele no molde de uma barra ou de qualquer parte da picareta. Ou posso transformar em bloco de minério. Aí se eu tiver todas essas partes que precisam para fazer uma picareta, eu simplesmente faço ela. E uma coisa legal é que o que tem aqui dentro, eu juro para vocês, é sangue. Aqui, ó, está marcando sangue. Só que eu não coloquei nada aqui. E quando a gente pula, a gente coloca nosso sangue aqui. Porque tem coisa que usa sangue para fazer. Mas ninguém veio aqui. Então eu acho que algum mob que está nascendo aqui. De qualquer forma, a gente precisa ir para a cidade resolver umas coisas. E falando em algumas coisas, provavelmente vocês notaram que eu estou sem câmera. É, para o vídeo de hoje, o Mano Lajota não vai conseguir utilizar uma câmera pânico para vocês poderem me ver. Mas, mas se vocês quiserem, a volta dos vídeos do câmera começando amanhã já. Deixa o gostei desse vídeo e comenta. Eu quero câmera. Se tiver 5 mil comentários falando que vocês querem a câmera de volta, eu vou dar um jeito, tá bom? Bom, vamos tirar a nossa motoca do conserto, né? Porque ontem a gente precisou botar para arrumar ela. E como, às vezes, quebra, né? Fazer o quê? E, mano, o nosso galinheiro está maneiro, né? Deixa eu ver aqui como que está antes. Ó, tem uma galinha, duas, três, quatro, cinco. Ah, tem bastante galinha aqui, ó. E elas ficam dando bastante. Acho que elas gostaram daqui. E temos bastante ovos até também. Pô, bem maneiro, né? Seguindo que está funcionando. Agora, vamos para a cidade. Bom, chegamos aqui na nossa loja de duplicaminérios. Vamos ver se rolou alguma coisa. Oi, Ana. Ana, um baú aqui. E nenhuma venda. Ô, Ana, ninguém está comprando, né? Os caras, os caras não querem duplicar minério, né, Ana? Ó, mas tem alguma coisa nova em breve aí, ó. Legal, legal. Na loja da Pouca tem algo novo? Oi, Pouca, tudo bom? Nada novo por enquanto. Tem umas cadeirinhas aqui, ó. Mas esse cara fala alguma coisa? Ô, Zé. Ih, mano, mó chatão, né? Mó chatão, né? Eu marquei no banco que eu queria alguém para trabalhar na minha loja, mas não apareceu ninguém ainda. Ó, nos avisos tem uma nova torrada da padaria do Apu. Hum, interessante. Tomara que venda, né? Porque eu vou ganhar parte dos lucros. E tu, Jair? Estou tão feliz. Vou abrir um correio na cidade. Nossa, você já me falou isso, Jair? Ó, agora oficialmente todo mundo tem caixa de correio. Aí sim, hein, Jair? Seus planos estão dando certo. Enfim, o que eu queria ver é se a gente já recebeu o nosso salário. Ah, não. Bom, bom saber que hoje é domingo, então, e não veio. Então, será que amanhã na segunda? É uma descoberta importante para se fazer, né? Uma coisa que a gente tem que saber o que acontece. E, bom, essa daqui é a loja do Apu. Para quem não está ligado, é uma loja na qual ele vende torradas. Nossa, e tá bem barato. É um ferro, um pequeno de torrada. Bem interessante, né? Bem legal. É, quando acabar meus pão com ovo, dá para comprar lá, né? Querendo ou não, tudo que eu comprar lá, uma parte do dinheiro volta para mim, já que eu sou sócio dele agora. E, bom, gente, basicamente, como eu estava explicando anteriormente, hoje a gente vai fazer mais uma espada do Tinkers. Por quê? Porque eu quero fazer uma espadona tunada das boas para a gente poder arrancar a cabeça de móveis. Então, um esqueleto Weetra que tem 2,5% de chance de dropar uma cabeça quando a gente ataca ele, vai aumentar muito. E eu nem sei quanto que é isso, mas vai aumentar um monte e dá para aumentar ainda mais. E, com isso, a gente vai poder fazer o upgrade criativo do Tinkers, que ele usa a estrela do Nether. E, como vai ficar fácil pegar o Weetra, vai ficar bem de boas. Eu só tenho que dar uma olhada nesses outros itens depois. Mas o legal disso é porque é o seguinte, a picareta, eu posso colocar um upgrade que coloca essa chave inglesa. Eu tenho um limite de upgrade que eu posso botar. Eu posso colocar no meu caso. Na realidade, a minha picareta eu nem posso mais colocar. Já coloquei todos, então ia liberar mais, sabe? Então, isso é muito importante para mim, para deixar ela cada vez melhor. Eu só posso botar uma habilidade nela agora. De qualquer forma, tem uma coisa que eu estou de olho há muito tempo. Que vocês comentaram no vídeo anterior, o nome dos cachorrinhos. E teve muitos comentários. O comentário que teve mais gostei, que ficou mais de mil gostei, era para colocar o nome de cada um dos cachorrinhos com o nome de algum participante aqui da série, né? E o único problema é que aqui tem 5 cachorros. E, no total, a gente é 7 pessoas. No caso, eu não ia colocar eu, então cai para 6. Só que, de qualquer forma, aqui tem 5. E aí, que entra mais um comentário que teve no vídeo. Um cachorro no teto. E aí, cachorro? Prontinho. Agora, a gente tem 6. E eu tenho 6 etiquetas que eu separei. Então, fiquem aí, só um segundo. Aqui, a bigorna. E olha, o galinheiro fica fofo daqui, né? Enfim, apu, biel, carlin, delete, pedrux e o house. Agora, tem um problema. Por exemplo, o apu, delete, o house e o biel tem a skin vermelha. Porém, eu não quero repetir a cor de coleira dos animais. Então, o que eu quero que vocês façam é que comentem uma cor para cada participante. Bom, esse roxo, mais claro, vai ser do pedrux. E o resto eu vou espalhar de forma aleatória e depois eu organizo, conforme vocês comentarem as cores. Então, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá e vai para cá. Pronto, colocamos o nome em todo mundo. Agora, vocês comentam as cores e depois a gente faz uma casinha para eles. E bom, eu estava dando uma olhada aqui na nossa armadura e tudo mais que a gente tem. E a gente já está pronto para ir para o Nether conseguir fazer a nossa espadona. E ó, o YouTube está vindo aqui em casa. O que será que ele quer? Opa, LG, é bom? Bom, bom? Qual é a boa? LG, eu quero te perguntar um bagulho, mano. Pode falar, meu amigo, pode falar. Esses dias atrás, surgiu um baú na sua casa que espanhava muitos monstros? Na realidade, surgiu dois. Um está ali dentro ainda, por sinal. Cara, na minha casa também, velho. Para você, quem que foi? Foi o House. Por quê? Para ti, foi outra pessoa? Para mim também, velho. O House está trolando todo mundo aqui do servidor. Eu perguntei para o Apu e para o Deletis também, mano. Ah, é? Uhum. Bom saber. Bom, para mim apareceu dois baús e eu guardei os dois. Então, eu vou ver se consigo fazer mais. Eu vou encher a casa dele com isso. Então, só de raiva. Velho, eu levei um susto muito grande, cara. Mas, ó, depois a gente se vinga do House, então, tá? Mas eu vim te perguntar outra coisa também, cara. Hum, fala aí. Pode falar, pode falar. Cara, você sabe como funciona a loja de minérios ali? A de duplicar? Aham. Olha, que é minha, Zé. É minha, é minha. É sua, cara? Que maneiro. Ó, é o seguinte, Pedro. Para você utilizar ela, você simplesmente abre o baú, que tem um baúzinho lá, baú duplo. E vai ter um baú com seu nome. Você pega aquele baú com seu nome, coloca no chão e coloca quantos minérios você quiser, tá bom? E depois, você vai ali na caixinha registradora, né? Que tem a Ana cuidando dela. E tem dois pacotes. Um de entrega expressa e um de entrega comum. Você vê qual que você quer. Tu compra ele e coloca o ticket junto da sua caixinha. E depois você só coloca no baú de volta. Ah, beleza. Entendi. É que eu acabei de minerar e eu queria duplicar os minérios para não desperdiçar eles. Não, pode ficar tranquilo. Ai, Pedro, eu descobri que tem como fazer desconto. Então, eu vou colocar um desconto no seu nome lá depois de 15%, tá bom? É, legal, mano. Outra pergunta, velho. Só tô perguntando hoje. Cara, eu tô precisando de cabeça de Wither. Nem ferrando, nem ferrando. É hoje que eu fico rico. Pedro, eu estou numa missão exatamente agora para conseguir farmar cabeça de Wither e de outros mobs até. Ah, faz sentido. Você é o dono do Nether, né? Então, você tem que farmar as coisas do Nether. Eu sou dono do Nether? É, você é o dono do portal do Nether, então você é o dono do Nether. Gostei, 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 gostei. Por sinal, tem o meu portal lá também. Eu ainda não comprei as coisas desse portal, tem que comprar. Meu Deus, eu tô vendendo tudo, né, mano? Quer comprar minha casa? Não, muito obrigado. Sua casa não me agrada muito, não. Olha lá, olha lá. Cuidado, né? A cidade vai renascer. Mano, sai fora. Tchau. Tchau. E bom, eu parei também um tempinho para mostrar para o Pedro como que usa as lojas e tudo mais. E para ser sincero, tô bem feliz, né, mano? Mas um cliente é muito bom. Gente, e eu que descobri que os meus funis estavam arrumados errados. E é por isso que sempre tinha tão poucos ovos. Agora, olha como tem o ovo agora. Meu Deus do céu. Bom, de qualquer forma, agora eu vou quebrar esse portal aqui, porque eu deixei de quebrar no último vídeo. Porque com essa picareta, olha isso, não ia quebrar nunca. Pô, bem mais rápido agora. Isso que a picareta nem tá no nível máximo ainda. Será que tá uma bagunça mesmo aqui a minha garagem? Que por sinal não é uma garagem ainda. Eu só vou jogar as coisas aqui no baú, mas futuramente eu vou arrumar tudo. Agora o problema é, para a gente fazer a espada que arranca a cabeça de mobs, a gente vai precisar de uma ferramenta que não tá mostrando aqui. Significa que a gente vai ter que fazer alguma coisa melhor pro Tinkers. O que no caso vai ser basicamente uma bigorna. E dá pra fazê-la de vários minérios diferentes e bonitos, por sinal. E eu tava dando uma olhada aqui e não tem muito bloco legal pra fazer essa bigorna não. Podia tipo ter ouro ou diamante, mas não tem. É como se a ideia do mod fosse realmente dificultar muito chegar nessa parte. Porém, existe uma que tem como fazer. Eu só preciso de muito ósmeo, pó de pedra luminosa e juntar. Basicamente é o seguinte, eu vou derreter o minério de ósmeo aqui e ele vai ficar líquido. Aqui eu vou colocar pedra luminosa. Eu vou jogar o ósmeo na pedra luminosa e ela vai virar uma pedra luminosa refinada. Com nove barras eu faço um bloco e com três blocos eu faço a bigorna. Olha, me parece o caminho mais fácil e interessante. Bom, como eu só tenho três pedra luminosa, vamos pegar pelo menos um pack. Ah, o portal do Nether agora é na cidade, né? Vamos pegar pelo menos um pack, porque daí a gente já vai ter pra fazer combustível também que eu tô precisando. Aí depois a gente usa a nossa piqueireta super maneira pra gente sair minerais ósmeo. É, eu acho que vai dar tudo certo. Beleza, estamos no Nether e por sinal eu acho bem engraçado que esse Nether é todo estranho, né? Ah, e uma coisa aqui caso eu surja uma dúvida em vocês. Esse raio de beacon aqui é basicamente um local que eu marquei no mapa pra eu nunca perder as coordenadas, que é basicamente o portal. Então sempre que eu me perder é só eu olhar pra qualquer lugar e se tiver esse raio de luz é o local que tá o portal. Agora, o Mano Lajota tem uma missão a cumprir, pedra luminosa. Só pra testar uma coisa. Uh, que legal! É instantânea. Bom, teoricamente, o Tignalógico do Nether, quanto mais alto, maior a chance de ter pedra luminosa. Então vamos subir aqui nessas vinhas. Aí ó, não falei? O único problema é porque elas nascem voando ali. Bom, deixa eu pegar umas pedras aqui, agora que eu queria quebrar rápido, pelo menos. E ó, ali tem uma Lucky Block. Será que eu abro? Ó, se aqui me der mais que um pack de pedra luminosa, eu abro a Lucky Block. Ó, e o portal tá ali pertinho, ó. De qualquer forma, vamos quebrar aqui. Eu fiz essa plataforma aqui no chão, como vocês podem ver, só pra gente basicamente ter algum local pra derrubar as pedras luminosas, porque muitas vezes a gente vai quebrar, ela não vai vir pro nosso inventário. E olha, parece um Goblin Trader. É, ele não tem nada muito interessante, mas legal, né? Ó, pera aí, na realidade, isso me deu uma dúvida. A minha picareta na minha mão, ela me deu herói da vila. Será que esse Goblin Trader vai me dar algum desconto? É, deu mais de um pack de pedra luminosa. A gente vai ter que sim fazer e quebrar a Lucky Block. Não, não me dá desconto. A maneira mais segura de eu ir pra lá e ir pra lá e quebrar aquela Lucky Block é passando aqui por baixo. Mas tem aquele bicho ali, né? Vou tentar derrubar ele. E ó, 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 ó. Consegui. Cara, acho que não vai dar bom, não. Ei! Que isso? Poção de sorte negativa e de sorte positiva. E uma espada de ouro. Vamos testar no zumbi a espada de ouro? Ela atacou um milhão de flechas, mas a flecha não funcionou. Ah, mas por algum motivo eu sinto que eu não devia ficar com esses itens. Então, deixa ele só pra cá. Se bem que a gente formou umas flechas agora, né? De qualquer forma, vamos pro portal. Dá pra gente vir por aqui, já que o portalzinho tá perto. Aí, ó, tá lá. Agora que a gente tem as pedras luminosas, eu peguei aquela lâmpada do Andy que a gente achou numa dungeon um tempo atrás por causa que ela é um bagulho que solta muita luz. E como eu vou ter que minerar, nada melhor que algo pra iluminar. Então, vamos atrás de osmin agora. Bom, estamos aqui numa caverna. A parte boa é que basicamente a gente pegar meio pack de ósimo, duplicando a gente vai ter um pack. Então, já é mais do que a gente precisa. Então, a gente nem precisa minerar tanto. O único problema é achar minério de ósimo. Mas, aqui tem já, olha. Ah, já achamos seis. Se bem que aqui não vai ter tanta coisa, não. Vamos pra... Ah, achamos. Eu ia falar vamos pra uma caverna, mas já achamos uma caverna. Uh, minério roxo é ametista, será? Uh, é ametista. Vou voltar pra reparar mais pequenininhos depois. Oh, esqueleto. Um baú. E não tá trancado. Tem uma panela e uma cápsula. Bom, vamos continuar explorando essa mina abandonada aqui na torcida que a gente ache mais ósimo, né? O meu plano é achar muito ósimo e pouco problema. Aí, achei mais ósimo. Boa. Já temos onze minérios de ósimo. Uh, aqui tem mais. Temos dezessete. E achamos diamante. Então tá, né? Ali ósimo, boa. E mais uma ametista, bom demais. Beleza. Eu acho que a gente vai conseguir já chegar a 32 agora. Eita, preula. Tem um spawner aqui. Tem quebrar, calma aí. Quebra, calma aí. Boa, sai. Mano, esse zumbi é muito grande. Não. Ó, zumbi zanada. Vocês viram o ósimo por aí? É, na real, eu acho que já tá bom. Vai, vamos embora antes que comece a dar problema. Tá, agora basicamente a gente só encheu o nosso tanque com lava. E vamos derreter os ósimos. Todos? É, todos. Porque deu o que sobrar, a gente já deixa aqui na fornalha. Não sei o que eu vou usar ou não. A gente vai tirar o nosso molde aqui. E ó, enquanto tava derretendo tudo, eu fiz um baúzinho do Tinkers pra gente. Eu acho que eu vou colocar ele aqui assim, olha. Ah, ele é tão bonitinho, mas deixa eu de colocar aqui, olha. Ah, moleque. Esse baú serve pra gente guardar esses moldes que a gente tem. Então, pra quem viu o último vídeo, tá ligado que a gente fez uma picareta bem da hora. E ela utilizou o molde do cabo, a ponta da picareta e o xizinho pra grudar. A gente pode deixar todos eles no baú guardado pra quando a gente precisar agora. Bom, os nossos ósimos já derreteu, tem um montão. Pelo que eu entendi, era só colocar o pó de pedra luminosa aqui e tacar ósimo. Vamos ver se vai funcionar. É, virou barra de pedra luminosa refinada. Meu Deus, que nome gigante. Vamos fazer um montão desse daqui. E então, a gente começou a fazer todas essas barras de pó de pedra luminosa refinada. Pra gente poder finalmente fazer a nossa bigorna desse mod. Pronto, limpamos nossa fornalha já e já esquentamos tudo que a gente tinha. Agora, a gente faz três blocos dessa pedra luminosa refinada. Deixa eu colocar lá no chão. Nossa, que bonitinha, né? Beleza, tamo fazendo esses tijolitos aqui bonitinho. E tá lá, bigorna. E olha, tem até conquista. Legal. Olha, eu não sei onde deixar a bigorna por enquanto. Acho que seria uma boa dar uma decorada aqui depois. Mas eu vou deixá-la aqui. A parte legal é o seguinte. Antes, a gente tinha apenas esses itens aqui pra fazer. Agora, a gente tem esses. Olha como o nosso leque de itens aumentou. E o que eu quero fazer não é uma espada normal. Ou uma rapper que eu quero fazer depois. Eu quero fazer o espadão, mano. Olha isso daqui. Basicamente, esse espadão é muito doido. Porque ele usa item que a gente nem tem pra vocês terem ideia. Tá, vamos começar com o seguinte. Como esse espadão, ele usa coisas que a gente ainda não utilizou nenhuma vez nesse mod da fornalha. A gente vai ter que fazer novos padrões. Então, pra você que não tá ligado, o padrão funciona mais ou menos assim. A gente coloca esse padrão aqui. Pode ser pedra. E a gente marca o que a gente quer fazer. Então, eu vou precisar de um molde. Desse cabo de espada ou de ferramenta mais grosso que esse daqui, olha. Esse aqui é o normal, esse aqui é o que eu vou usar. Um de cara de creeper. E o da lâmina da espada. Eu posso, tipo, usar essa lâmina fina aqui, que é normal. Essa minúscula pra espadinha. Ou esta gigantesca de espadão. E é ela que a gente vai utilizar. Sai, fantasma! Sai! Mano, sério. O House colocou esses baús de fantasma aqui na minha casa. E eu já abri esse baú 40 vezes. E toda vez que eu abro, parece fantasma me atrapalhando. E eu abro sem querer, porque eu esqueço. Mano, vai ter volta, Raio. Vai ter volta, Raio. De qualquer forma, agora a gente tem que fazer o molde de todas essas peças aqui. Então, vamos derreter ouro. Primeiro molde tá feito. Segundo também. E agora o terceiro, que é o de creeper. Sobrou quantos ouros? Não, sobrou dois blocos e três barros. Tamo bem. Agora, a gente só precisa derreter algum minério. Utilizando esses moldes aqui, pra escolher o que a gente vai fazer. É só que na realidade, eu não tenho nenhum minério em excesso, né? Bom, como a vida não é fácil, eu decidi que eu vou fazer de cobalto, né? Um minério que a gente já testou. A gente sabe que é bom pras ferramentas. E depois, no futuro, eu faço uma ferramenta mesclada. Que nem essa nossa picareta aqui, que tem vários minérios diferentes. Por enquanto, vamos no cobalto, que a gente confia, sabe que é bom. E tá tudo certo, tá ligado? Ah, e eu peguei a continha certinha, porque é meio trabalhoso de pegar. E sim, a nossa espada vai gastar exatos 18 minérios. Se bem que quando eu coloco o minério, ele duplica na esquina desse detalhe. Então vai sobrar. E agora que eu me toquei, a gente tinha cobalto em casa. Tá, de qualquer forma, agora a gente pode craftar a nossa espadona. Ah lá, ah lá, cobalt cleaver. E ela tem um encantamento chamado severin. Porque esse severin é o encantamento responsável por arrancar cabeças. Eu dei uma pesquisada e tem como fazer mais dele. Usa dois ossos de wither, uma dinamite e uma barra de cobre. Então, a gente pode fazer mais no futuro. Mas não pra essa espada, deixa pra outra, né? Agora, o que importa é a gente testar. Então, vamos pra nossa fortaleza do Nether. Beleza, estamos aqui na fortaleza do Nether. Escudo na mão. E agora é só esperar nascer algum inter-skeleton. Tchau. Ó, ali tem dois. Nossa, esse pequenininho aqui vai dar problema. Tá, eu vou procurar aqui por dentro. Vai, acho que é mais seguro. Opa, tudo bom? E matamos o primeiro. Dropou aquele osso que usou o próprio grade e um osso queimado. Depois eu posso olhar melhor pra que eles servem, mas... Por agora, eu só quero esperar nascer mais. Bom, teoricamente, essa espada aqui, ela tem capacidade de dropar a cabeça de outros mobs, como o próprio Blaze, um zombie pigman, etc. Ó, tem um cubo de magma aqui. Aí, ó, dropou. Boa! Seis esqueletos derrotados. E já dropou a primeira cabeça. Bom, já temos a nossa primeira cabeça de esqueleto híter. Mano, que espada roubada. Se eu matei seis esqueletos e dropou uma cabeça, é um pra seis, que torna isso 20%. Normalmente, no Minecraft, a chance é 2.5, mano. De 2.5 pra 20% é muito roubado. Isso que dá pra aumentar ainda mais. Bom, e outra coisa aqui que eu achei naqueles baús foi um Adelzinho que me dá sorte. A sorte só serve pra quando a gente vai abrir baú de dungeon pela primeira vez, porque daí ele aumenta a chance de ter itens bons. Então, eu vou deixar ele guardado por enquanto. Agora, que ele já tem nas cabeças de Ritter, a gente só precisa fazer os upgrades dessa espada pra fazê-la dropar ainda mais fácil. E pra fazer isso, a gente vai minerar em linha reta por muito tempo com essa picareta no próximo vídeo. Daí a gente vai ficar super tonado. Então, clica no vídeo pra você ver na tela. Se você gostou, deixa eu gostei. E é nóis.